Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje é um dia antes da nossa viagem. Vou compartilhar com vocês dicas de como organizar e deixar a mala mais compacta. Gente, são roupas para seis pessoas, então é bastante roupa. Já está separada aqui na cama. Eu vou mostrar para vocês também as comprinhas que eu fiz para as crianças de roupa, conjunto de moletom, toalhas. Pedi para bordar o nosso nome. Ficou bem lindas as toalhas personalizadas. Comprei lá na loja Cabocla. Comprei também umas bonequinhas para Sabrina. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Vai ser um vlogão, gente. Vou também gravar a nossa ida a São Paulo. Tudo que eu consegui gravar lá para vocês eu vou gravar nesse vídeo. Não prometo gravar na casa da minha sogra nem da minha cunhada para não tirar a privacidade de todos lá, tá? Porque, igual vocês sabem, tem quatro anos que nós não vamos lá. Então, a gente quer aproveitar o momento, curtir com a criançada, rever todos lá. Então, a gente está bem ansiosos. É um misto de sentimentos porque a gente vai reencontrar toda a família, né? Então, a gente tem que aproveitar cada segundo. Então, o que eu consegui gravar, eu vou gravar, né? Pretendo também ir na loja O Tradicionalíssimo, tá? E vou gravar para vocês também. E tudo que eu for gravando lá, eu vou compartilhar com vocês. Essa loja, gente, é de donuts. Então, é uma loja que eu já estou namorando ela já tem tempos. Para vocês que gostam do nosso canal, gostam dos nossos vídeos e não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre que eu postar novos vídeos, vocês receberem em primeira mão. Gente, tem bastante coisas aqui. Vamos ver se eu vou conseguir colocar tudo na mão. Quero compartilhar também com vocês o nosso lanche da viagem. Vou mostrando tudo para vocês aqui, tá? As toalhas, gente, que lindas. Toalhas personalizadas. Aí, tem essa aqui na cor goiaba. Não está saindo exatamente a cor na imagem para vocês, mas a cor dela é goiaba. Essa cor é cor chumbo. Então, eu coloquei o nome do meu marido, Lidio Amar. O meu nome, Nicolas, Kevin. O do Kevin é de dinossauro, gente. Olha que linda essa toalha. Essa aqui é do Juju. Aí, o leãozinho. Da Sabrina é de unicórnio. Olha que linda. Muito linda, né, gente? E essas três bonequinhas, gente, eu comprei para colecionar. Olha que lindas que elas são. É o cheirinho de abacaxi, chocolate com morango, se eu não me engano. E aqui é de framboesa. Então, são três bonequinhas colecionáveis. Tem bastante bonequinha ainda para juntar na coleção. Eu comprei na mesma loja da toalha. Vou deixar o Instagram deles passando aqui no vídeo para vocês, tá bom? Essas são as roupinhas que eu comprei. Eu comprei bastante conjuntinho para o Ju e para o Kevin. E aqui, gente, tem dez conjuntinhos que eu comprei no Mercado Livre. Vou mostrar para vocês os conjuntinhos. Cada um mais lindo que o outro da Sabrina. Super valeu a pena, gente, o valor. O tecido aqui é um pouco fininho, mas compensou. Na minha opinião, vale a pena. Eu paguei R$188,00 sem frete para 20 peças. Comprei também várias cuequinhas. R$7,99 cada para o Ju e para o Kevin. Três pares de meia para o Ju e para o Kevin também. Três pares. Foi R$10,00 cada. Tem também calça de moletom. Olha que linda essa calça de moletom para a Sabrina. Essa aqui foi R$23,90. E essa aqui foi R$19,90. Essa aqui é com punho, gente. Eu acho tão lindo criança com calça de moletom com punho. Porque quando coloca tênis, fica uma gracinha, né? Comprei também bermudinhas avulsa. Aqui tem conjunto de moletom, igual eu falei para vocês, do Ju. E aqui o conjunto de moletom do Kevin. Olha que linda essa calça, gente. É tipo calça militar, se eu não me engano. Achei tão linda a cor. O Kevin apaixonou também. Eu vou mostrar para vocês os conjuntinhos da Sabrina. Igual eu falei para vocês, são dez conjuntinhos, gente. Cada um mais lindo que o outro. É conjuntinho de verão, mas é muito lindinho. Esse aqui é o shortinho. Olha que gracinha. Tem também essa blusinha para fazer a combinação. Eu achei tão lindo que a blusinha é sempre combinando com o shortinho. Olha a blusinha do unicórnio, gente. O azul marinho. Não é uma calça, é tipo uma bermudinha, né? De unicórnio também, muito lindinha. Essa aqui de patinhas, na cor rosinha. É meu. Isso. A bermudinha rosinha combinando. Então, é esse conjuntinho aqui, ó. Esse bichinho aqui, gente, eu esqueci o nome dele. Isso é coala. Com esse shortinho. Olha que gracinha. Só um detalhe, gente. Tem alguns shorts que não são dos mesmos tamanhos dos outros. Então, alguns ficam um pouco largos na Sabrina, tá? Tem esse aqui também. Tá tudo limpinho e passadinho. Eu nem desvirei do avesso, gente. Mas tá muito limpinho, né? Porque eu lavei antes. Esse conjuntinho aqui também, combinando. Olha que lindo, gente. Acho que é... Eu não sei o nome desse... É Leão Marinho? Com esse shortinho combinando também. Essa blusinha combinando com essa bermudinha de coraçãozinho. Na cor lilás. Essa blusinha aqui, com esse shortinho. Esse conjuntinho aqui também. Eu achei tão lindo, gente. Olha a manga dele, que diferencial. É bem bonitinha. Esse shortinho, que combina com o beija-flor. Então, um shortinho de desenho de borboletas, beija-flor. E a camisetinha também. Então, gente, os conjuntinhos, eles vieram também com chuchinhas, né? Pra poder compor esses conjuntos. Eu achei cada um mais lindo que o outro. O material, alguns são bem fininhos, mas assim... Pelo preço, eu acho que super vale a pena. Eu lavei todos eles na mão. Não vou bater no tanquinho, né? Pra não poder usar mais tempo, né? Todos os conjuntinhos. E eu amei a compra, gente. Chegou muito rápido. Porque vocês sabem que eu amo comprar no Mercado Livre. Antes de mostrar pra vocês a dica de como que eu vou fazer pra poder compactar a mala e deixar tudo organizadinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês os kits que eu montei pra poder colocar na mala. Aqui é um kit de primeiros socorros, né? Hermegência, pomada de assadura, comprimidos. Aqui tem smegripe, pra gripe, né? Aqui tem dipirona, caso os meninos passam mal. Aqui tem colírio do Kevin. Aí eu separei todos os remedinhos aqui necessários, né? Para a viagem. E separei somente produtos de higiene. Que é cotonete, escova de dente, desodorante aerosol. Aqui tem absorventes, sabonetes. Pasta de dente, sabonete das crianças, unhex, né? Ou cortador de unha, não sei como que vocês chamam. Tem pinça. Esses produtos básicos mesmo que a gente sempre precisa e é sempre útil. Aqui tem três saboneteiras. Por quê? É uma pras crianças, uma pros adultos e a outra pros Nicolas. A cor aqui, depois eu vou separar direitinho, né? No caso, essa aqui que vai ficar pro Nicolas. Essa aqui pros adultos. Essa aqui eu ponho pra criança. Aqui eu separei uma bolsinha somente com maquiagem. Não vou levar muita coisa. É mais o básico mesmo, né? Aí aqui tem pó compacto. Eu uso essa aqui, Vult, na cor 2, tá? Aí eu vou levar pó compacto, um batom básico, um rímel. Um pincel, um gloss, uma base líquida, essa aqui da Max Love. Um lápis, esse aqui é na cor marrom, que eu gosto bem clarinho. Dois pincel, eu tirei o cabo, gente, pra poder facilitar, né? Pra levar. Aqui tem corretivo e também um contorno. Um brilho labial com cor morango, esse aqui. Gosto bastante, gente, porque lá como faz um pouco de frio, aí resseca muito os lábios. Aí tem esse blush aqui também, Proface. Vou olhar aqui a cor. Cor 06. E essa base líquida aqui. Então, de maquiagem, eu vou levar só esses produtinhos aqui. E um óculos escuro, esse aqui. Aí agora eu vou fazer aqui os kits e vou mostrando pra vocês a forma que eu vou fazer. Nesta pasta aqui eu separei os cartões das crianças, cartão de vacina, documentos, tá? Pra poder levar. Agora eu vou mostrar pra vocês a forma que eu vou fazer pra deixar a mala mais organizada. Vou usar gominhas. Eu comprei na casa de bala, mas vocês podem encontrar em papelaria, tá? Aí aqui tem 100 gominhas. Não vamos precisar de tudo, né, gente? Mas só vende nessa quantidade. Então agora eu vou pegar conjuntinhos, igual tá aqui o shortinho do Ju, mais a camisetinha. Vou colocar aqui. E mais a cuequinha. Aí dobra a cuequinha. Dobra aqui também. E vou fazendo tipo um rolinho com a própria roupinha. Aqui, ó. Aí aqui já tá um conjuntinho pra usar. Então, na hora das crianças for tomar banho, é só pegar o rolinho. E olha que ideia bem legal, gente. Dá pra fazer rolinhos de roupinha e já deixar na mala. Porque isso facilita demais, né? Muita roupa, porque quando a gente coloca de qualquer jeito, fica até mais difícil, né, de poder procurar. Então aqui já casadinho, o conjuntinho, o look, né, do dia, torna-se mais fácil. Vou fazer outro aqui pra vocês poderem ver. A bermudinha. Coloca aqui a bermudinha. E a camisetinha. Olha que linda essa camisetinha, gente. Acho que é um jacaré, né, querendo comer uma pizza. O Ju amou essa camisetinha. E a bermudinha é de chuteirinhas. Aí agora eu coloco aqui. E coloco a cuequinha. Aí só vou... Só coloco... Dá uma dobradinha aqui, ó. E vou enrolando e fazendo o rolinho. Põe o laço aqui pra dentro. E coloco a gominha e fica assim, ó. Todos enroladinhas. Vou fazer isso com todas e já mostro pra vocês a mala pronta. Não quero acordar, eu poderia estar sonhando. Eu poderia estar sonhando. Eu poderia estar sonhando. Você está estando as coisas, meu coração está caindo. Meu coração está caindo. Eu não vou deixar, eu não posso dizer não. Meu coração é o seu, então eu digo, aqui vamos. Eu vou deixar, eu vou deixar. Tchau. Já finalizei todos os looks, a primeira fileira, gente, é as minhas roupas, a segunda fileira é do Kevin, essa outra aqui é do Juju e aqui as roupinhas da Sabrina. Tem bastante roupinha aqui, gente, bastante conjuntinho, são 10 conjuntos, porque a gente acha que vai ficar lá mais ou menos 10 dias, tá? Aí eu tô levando um look pra cada dia e tô levando algumas roupinhas avulsas pra caso precise, né, fora os lookinhos. Então vai ser as toalhas, blusas de frio separadas aqui também, né, aqui tem uns conjuntinhos de moletom, aí depois vem separando aqui pra de frio e pra de calor, tá? Aí tá bem separadinho, então são essas as roupas que eu já separei, agora eu vou colocar tudo nas bolsas, já separei aqui as três bolsas, então nesta bolsa maior, rosa de bolinhas, vai ser roupa minha e do Kevin, nesta aqui vai ser do Juju e aqui da Sabrina, gente. As outras duas bolsas que é do caso do meu marido e do Nicolas, eles mesmos vão arrumar essa mala deles e aqui vai ser as minhas roupas e das crianças. Então vou agora fazer uma organização aqui pra caber tudo nessas três bolsas. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Terminei de organizar todas as bolsas e coube tudo direitinho, gente. Aí o que que eu fiz? Nessa sacola eu separei todas as toalhas, o kit higiene e também de emergência, igual falei pra vocês, os remedinhos. Aqui são blusas de frio avulsa, né, de cada um de nós, nesta bolsa é a roupa minha e do Kevin, tudo em rolinhos, aqui do Juju, da Sabrina, coube tudo direitinho. E esses quatro montinhos aqui é as roupas que nós vamos usar no dia. Então aqui tá da Sabrina, o do Kevin, do Juju e a minha. Então tá tudo aqui organizado, graças a Deus. Então ficou três bolsas, mais a sacola e essas aqui de blusa de frio avulsa. Já preparei o nosso lanche, eu não consegui gravar pra vocês mostrando porque foi uma correria, gente. Eu trabalhei até de madrugada pra poder liberar o serviço, né, pra não deixar nada pendente. Liberei também os décimo terceiro, graças a Deus, deu tempo. Aí mostrar pra vocês o que que eu arrumei aqui na caixa de isopor pra gente poder levar pra viagem. Aqui tem suco, né, esse suco aqui foi minha mãe que fez, eu não sei o que que é, mas eu acho que é abacaxi natural. Esse aqui é maracujá. Aqui é suco de goiaba, de caixinha. Aqui tem os lanchinhos, gente, deu sete pão de forma. Eu coloquei duas fatias de presunto e duas de mussarela. Vai ser o nosso primeiro lanche, da primeira parada, né, porque pra não correr o risco de estragar. Então a gente vai comer a primeira parada daqui duas horas, mais ou menos. Agora é três horas da manhã, tá, gente? Aqui tem maçãs, tô levando frutinhas. Aqui tem mais suco, tem garrafinhas também no fundo, ó. Mais duas garrafinhas. Aqui são leite achocolatado em caixinhas. Tem mais dois lanchinhos aqui, eu vou ver como que eu faço pra colocar aqui. Eu vou organizar melhor. E aqui do outro lado eu já organizei os biscoitos que nós vamos levar também. Esse biscoitinho aqui escaldado, as crianças já abriram, já lancharam agora. Aqui tem tarequinho de coco com chocolate. Esse biscoitinho aqui salgado, né? É, clube social. Aqui tem biscoito de polvilho. Tem dois biscoitos de maisena. A manteigada de chocolate. Dois cookies. Aqui tem copo descartável e colherzinha, caso precise. Esses bolinhos de... Esse aqui é a Dana Maria. E um chocolate pra gente passar o tempo. Então esse é o nosso lanche. E aqui tem água que a gente congelou pra poder levar. E banana, gente, aqui na sacola. Então a viagem, ela dura mais ou menos umas oito horas. Mas com criança, você sabe, né, gente? A gente precisa parar várias vezes, né? Porque cansa, né? É cansativo pra elas. A estátua do Pelé, gente, já passou em três corações. A vez que nós paramos o tempo, foi aqui. É? E na feira. Deixa eu ver. Não, foi lá na Caspitinha mesmo? Ah, é? Não, então aqui não é três corações. Aqui é Pouso Alegre. Não, não. Tem que conhecer. Ah, sim. Então nós estamos em Pouso Alegre. Eu passei aqui pro banco traseiro, gente. Pro Nicolas esticar as pernas dele. Porque aqui, ó. Mostrar pra vocês que a perna, ela fica bem rente aqui. O banco da frente. Onde que fica as crianças, né? Aí tá o Kev aqui. O Juju aqui. E a Sabrina. Né, Sabrina? Aí o papai e o Nicolas lá na frente. Aí eu passei pra cá. Pra ele poder descansar também. Porque as pernas dele é gigante, né, mamãe? É pequenininha. Primeira parada. Nós fazendo o lanchinho. O pão com presunto e mussarela. Dá oi, gente. Oi. Oi. Eu quero o lanchinho que está tudo a leve. É. Já passamos por três pedágios, gente. Eu acredito que já andamos duzentos quilômetros. Aí fizemos essa primeira parada. Nós saímos de casa. Era quatro e meia da manhã. Agora já tá dando sete horas da manhã. Oi, Sabrina. Cadê a bonequinha? Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe mostrar pro pessoal. Olha que linda, gente. Ela escolheu a cheirinho de abacaxi pra poder trazer, né? Levar pra vovó. Pra vovó conhecer, né? A sua bonequinha. E conhecer você também, que a vovó não te conhece. Dá um oi aqui. Tomando aguinha pra hidratar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Música Passamos pelo oitavo pedágio, glória a Deus, estamos quase chegando gente, agora é uma hora né, aí demorou porque a gente fez Três paradas e ficamos bastante tempo nas paradas porque é importante né, para as crianças descansar e nós também Música 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 Música